Olá, a nossa receita de hoje é muito saborosa, fácil de fazer e muito solicitada. Nós vamos fazer carne de panela com batatas. Primeiramente, nós vamos misturar o tempero em pó sabor carne na água quente. Misturamos bem para dissolvê-lo e vamos reservar esse caldo. Nós vamos misturar os ingredientes de tempero. O molho shoyu, o molho inglês, nós já temos aqui no potinho a pimenta calabresa, o orégano, manjerona e o tempero caseiro. E o azeite. Vamos misturar bem. Nós vamos colocar o limão por cima da carne. Somente o limão. Agora que nós vamos colocar o tempero que nós fizemos aqui agora. Vamos misturar bem mesmo, tá? Quanto mais nós misturarmos, melhor a carne absorve o tempero. Com essa mesma quantidade de tempero, nós podemos temperar de 1,5 kg a 2 kg de lombinho. Nós vamos colocar em uma panela de pressão, óleo suficiente para dourar a carne. Nós não vamos cozinhar a carne agora não. Nós vamos apenas dourar. Nós vamos mexendo assim com uma colher de pau até dourar todos os lados. Nós douramos todos os lados da carne. Ela diminui um pouco de tamanho. Então agora nós vamos despejar o palco de carne que nós misturamos na água quente. Agora nós tampamos a nossa carne. O pino da panela de pressão começou a chiar agora. Então nós abaixamos o fogo e vamos contar apenas 10 minutos a partir do momento que está começando a chiar. Depois nós vamos colocar as batatas. Já se passaram 10 minutos, o pino da panela de pressão começou a chiar. Então nós apagamos o fogo. Então nós paramos o cozimento na água fria. Porque essa carne é muito macia. Senão ela vai ficar cozinhando demais e vai atrapalhar a receita. A carne ainda não está cozida não. Então nós colocamos a batatinha. Ela vai cozinhar no caldo da carne, junto com a carne. Vamos colocar a cebola e o cheiro verde. E a carne ainda falta terminar de cozinhar. Agora nós tampamos a panela. E no fogo alto, nós vamos esperar o pino começar a chiar. Agora que o pino da panela de pressão começou a chiar, nós vamos esperar 5 minutos. Já se passaram 5 minutos, este pino aqui está chiando. Então nós apagamos o fogo e agora nós vamos esperar resfriar normalmente, na temperatura ambiente. Nós não vamos levar debaixo d'água para poder esfriar, não. Vamos deixar quietinho aqui até a pressão sair. Isso vai fazer com que termine o cozimento dos ingredientes que estão dentro da panela de pressão. Nós sabemos que não tem mais pressão na panela. Quando nós levantamos o pino assim, não faz barulho nenhum. Então agora nós vamos abri-la. Essa batata cozinha muito rápido, por isso nós deixamos 5 minutos na pressão. E depois terminou de cozinhar com a panela tampada. Aqui gente, está cozidinha, olha. Esse era o ponto que nós queremos. Ela está bem cozida, sem estar desmanchando. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Olha como ficou cozida a carne. Bem cozida mesmo. A batata também. Olha como ela está cozida. Ela tem que ficar assim, olha. Não desmanchando à toa. E pode comer a casca também, tá gente? Por isso nós higienizamos ela antes de fazer. Porque nós comemos a casca também. A casca da batata tem muita vitamina. E o acompanhamento, a sugestão é o arroz. Olha aqui gente, só de pegar já está desmanchando. Está muito bem temperada. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Se você ainda não for inscrito no canal, você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. É muito importante para nós, você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações da nossa receita. Você pode usar a carne de sua preferência para fazer essa receita. É bom aproveitar as promoções, né gente? Em tempos de crise, você tem que aproveitar o que está em promoção. Essa carne aqui estava no preço ótimo. A batata também estava no preço muito bom. Fica uma delícia essa receita, gente. E muito fácil de fazer, né? Fica uma delícia, gente. 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 O que é isso?